Acho que tanto as universidades quanto os festivais de cinema são polos de resistência hoje em dia no Brasil. Precisam ser preservados, cultivados, valorizados. E eu vim aqui colocar meu grãozinho de areia. Essas crianças que estão assistindo os curtas e os filmes, de alguma forma isso vai afetar a vida delas de aqui em diante. Foi a partir dessa relação com a sala de cinema que eu e que acredito que a maioria das pessoas começam a entender e se apaixonar pelo cinema. É uma forma de trazer as pessoas de volta para a reflexão sobre assuntos importantes e também para se aproximar delas. Cabeça aos pés!